O que é o coordenador? A situação discutindo com o Cirquiz ainda depende de decisão, porque alguns pontos a gente vai ter que tratar por PEC, outros pontos serão tratados por matéria infraconstitucional, mas eu concordo com o coordenador Vacareza, quando disse que talvez a gente tivesse que fazer uma PEC para que ela pudesse abrigar tudo, isso é uma proteção legal maior, mesmo que a matéria eventualmente não seja constitucional, mas ao darmos essa conotação ela passa a ter esse corpo e se protege com relação às legislações, não prejudica. Então a gente tem o fim da reeleição, o fim das coligações proporcionais, a coincidência eleitoral, aí nós vamos discutir a questão do mandato, se vai ser de 5 ou de 4, nós vamos discutir o sistema eleitoral e a forma de financiamento de campanhas, Mas os outros pontos eu acho que o coordenador poderia colocar assim, esse ponto, está pacificado? Está, vamos. E a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho partidário e pessoal, o pessoal acho que é uma proposta, Marcelo, não sei se já foi votado, na última votação eu não estava, mas é isso. Só para poder ordenar aí. Eu tenho que fazer uma abertura oficial aqui, que não foi feita, tá? É claro, aberta a nona reunião do grupo de trabalho sobre reforma política e consulta popular sobre o tema, informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis as cópias das atas, da ata da reunião ordinária, da oitava reunião ordinária do grupo, o que dará com o plenário, se precisa da leitura da ata. Dispensada a leitura da ata, a pedido do deputado Espiridão Amin, em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, coloque a votação. Os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovada. Tem alguns informes aqui que eu vou poupar, são vários informes de câmaras municipais, e eu vou colocar como... Eu vou publicar isso aqui, tá? Sem precisar, senão a gente vai perder tempo aqui. Ordem do dia. Na reunião de hoje, foi convocada para deliberação sobre o sistema eleitoral, sobre financiamento de campanhas, sobre os itens que faltam a ser discutidos. Desempenho do partido... Viu, deputado Júlio? Respondendo a vossa excelência. Desempenho do partido, desempenho individual, voto obrigatório, e um recurso sobre a eleição de 4, em vez de ser de 5 anos. E mais a fidelidade partidária. E financiamento público de campanha. Financiamento de campanha. Financiamento de campanha. Senão o senhor já está dando um viés. Estou dando um viés. Então, é o seguinte, companheiros, senhores deputados, e deputada Luísa Arundina, O que eu estava pensando hoje aqui, éramos nós entrar já na última fase. Nós temos, nós tínhamos até o dia 17, para apresentar a proposta, por conta das questões de filiação partidária. Nós ficamos duas semanas sem reunião, e eu combinei com o deputado Henrique Eduardo Alves, para nós ganharmos essas duas semanas, no mês de outubro. Então, no dia 1º de novembro, nós entregaremos a proposta ao presidente da Câmara. E eu estava pensando hoje, nós concluirmos todas as votações que prescindissem de discussão. A única questão que não houve discussão aqui, foi o voto obrigatório. Então, nós não votaríamos hoje o voto obrigatório, deixaríamos para votá-lo posteriormente, e nós votaríamos todas essas questões aqui. O desempenho partidário, o desempenho individual, fidelidade, sistema e financiamento. A segunda questão, que eu apresentei na reunião passada, e que foi consenso, mas eu não coloquei na ata como aprovado, que eu gostaria de começar aprovando essa questão, é que a proposta de reforma política, que a Câmara aprovasse, passasse pelo referendo popular. Como há uma mudança bastante significativa, e a constituinte de 88 não manteve esse sistema, o que, seja lá o que nós aprovemos aqui, seria incorporado ao referendo? Seria uma PEC? Uma PEC? É um referendo. Na própria PEC, já pode, um dos itens da PEC, já tem essa lei entrar em vigor, após aprovada em referendo popular. Não sei qual é o termo aí, os consultores vão ver. Se precisar, nós faremos. Se for exclusiva, nós temos que fazê-la exclusiva, o mesmo que tramite conjunto. Ok? E, a partir de hoje, o nosso caminhamento é o seguinte. Nós entramos em fase de deliberação. Então, não tem mais debate, porque está claro, todas as posições, todas foram bastante debatidas. Então, vai ser formulação de proposta, uma defesa para cada proposta, e votação para a gente terminar aqui até o meio-dia. Naturalmente, se algum deputado precisar sair, a gente deixa o voto registrado, porque não tem problema. O deputado sabe que está votando. Então, o deputado, o deputado, o deputado, já me disse que tem um problema às onze e meia, então, que ele gostaria de deixar o voto. Eu vou, mas eu voltarei. Eu sei, mas deixa consignado o voto. Então, vamos seguir nessa fase de deliberação, deputado, eu comentei aqui com os que tinham chegado um pouquinho antes, e sem brincadeira, é um embargo infringente mesmo. Quando se fala essa expressão, hoje realmente é, sou ironia, mas eu queria ponderar o seguinte, nós não concluímos a deliberação relativa aos itens A, B, C e D. Nós não concluímos. Por que que não concluímos? Porque nós desbordamos a questão mandato de senador. E eu queria fazer uma ponderação. Nós desbordamos porque esse assunto é insolúvel. Por que que é insolúvel? Se nós dissermos que é cinco ou dez, o Senado vai condenar esse projeto. Não tenho dúvida nenhuma. O Senado não vai dizer que quer dez anos. Mas não vai concordar com a redução para cima. Então, nós estamos determinando o suicídio da nossa proposta. Eu não queria reabrir, sem fazer, ter oração. Eu acho que com isso nós podemos voltar aos quatro anos. E ao voltarmos aos quatro anos, admitir se há reeleição ou não para os executivos. Eu já fui derrotado nesse tópico, vou manter a minha posição. Os que derrotaram, podem votar como quiser. Ninguém vai tentar convencer ninguém. Vamos deixar esse ponto... Então, eu queria deixar esse item para dizer concorda com quatro anos, concorda com a manutenção do mandato do senador. Tem reeleição ou não tem reeleição? Esse item será o imediatamente anterior à votação do sistema. Fique satisfeito. Obrigado. Então, vamos começar. Desempenho de partido. Alguém tem proposta? Não, eu tenho só uma observação. É que eu sou totalmente contrário à cláusula de barreira no sistema atual, porque eu acho um engordo absoluto que ninguém vota no partido. As pessoas votam nos candidatos e o tamanho do partido não tem a ver com o tamanho da sua proposta ideológica e programática. No outro sistema eleitoral, no sistema político, seria totalmente favorável ao voto da cláusula de barreira. E na minha proposta, é estabelecido uma senhora cláusula de barreira, que é, em virtude do sistema eleitoral que eu estou propondo, essa cláusula de barreira varia de 4% até chegando a mais de 20%, dependendo do tamanho do Estado. E o outro componente é o componente majoritário, como eleição majoritária não se coloca a questão de cláusula de barreira, o voto individual majoritário. Então, eu acho que essa discussão ela deve suceder à adoção do sistema eleitoral. Leder. É lógico, e eu devido, do deputado Serquício, sou pela cláusula de desentenho, que foi aprovada em 95 e eu votei a favor. Leder. Vamos lá. Tem uma lista de inscrição? Tá, eu quero me despedir, então, depois não. Só para apresentar a proposta, tá bom? Ele apresentou uma, não tem cláusula de desempenho, é proposta uma. Eu tenho uma proposta formulada também. A proposta dele é discutir depois, depois do sistema eleitoral. Faz sentido, porque dependendo da... Não, porque tem gente que acha que tem que ter cláusula de barreira com qualquer sistema. Não é isso para mim. se optarem pelo distrito, não... Eu sei. Tem razão a ponderação dele. Tem razão a ponderação dele. É que aí a gente não vai votar nada. Não, então vamos sentir... Aí nós temos que entrar... Não vem um sentimento com relação ao cláusula de desempenho, depois no sistema eleitoral, se for o caso, a gente altera, a gente faz a aferição disso, como está propondo, e depois a gente cambia. Deixa eu pedir um negócio para vocês. Por exemplo, esse argumento do CIRQUIS, ele é correto se a proposta dele for aprovada. Agora, por exemplo, a mesma coisa vale para coligações. Por exemplo, se for aprovado o distrito, então não tem coligação. Mas nós aprovamos o fim de coligação. Então, como está em questão, a minha ideia seria a gente ir votando na linha do que o Marcelo fez. Depois nós vamos... Depois... Qual é a rotina aqui? Nós vamos definir hoje todas as questões de votação, à exceção do voto... do voto majoritário. Os consultores terão uma semana para formular o texto. Depois nós vamos voltar aqui para votar a lei. Porque não vai ficar em aberto e é o grupo que vai decidir a lei. Então nós vamos voltar. Então, por exemplo, eu tenho uma proposta global sobre cláusula de barreiras. Mas, você está escrito primeiro. Senhor presidente, eu acho que os episódios das duas últimas semanas, com a criação de algumas legendas e a impossibilidade da criação de outras, transformou esse debate na peça de resistência da reforma política, pelo menos nesse instante. Nós vimos também a recente eleição na Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel teve uma vitória acachapante, mas não conseguiu que o seu partido aliado, que é a FDP, obtivesse o número mínimo de votos, portanto, esse partido não alcançou a cláusula de barreira. Isso vai obrigar a CDU a fazer uma provável composição com a SPD, que são os seus principais rivais. Esse é um processo fluido na Alemanha, que eu acho que deve se transformar também em fluido no Brasil. Acho que o que a gente podia adotar é uma cláusula de barreira que cresça paulatinamente. Para que não soe como casuísmo, a gente pode estabelecer que nas primeiras eleições esse contingente seja muito baixo e ele vai crescendo paulatinamente até atingir um nível que nós consideremos ideal, que talvez seja de 4%, de 5%, mais é necessário que nós tenhamos isso para evitar essa profusão de partidos sem que a gente faça algo artificial, sem que a gente imponha, goela abaixo da democracia brasileira, uma medida que impeça a criação de novos partidos. Acho que a criação de novos partidos, a gênese desses partidos está na essência da democracia, mas a proliferação de partidos também é nefasta. Então, a criação de uma cláusula que cresça paulatinamente é muito interessante. E vou além, quero adotar a proposta do deputado Marcelo Castro, que eu acho que é o que há de inovador, que é a criação da cláusula individual. Se nós mantivermos o sistema proporcional, nós adotaremos a cláusula individual, que poderia ser de 10%, de 15% do quociente de cada estado, para evitar grandes aberrações com um candidato com um número muito grande de votos, puxe outro que não teve praticamente nenhuma representatividade. Eu só vou formular a proposta. Eu sou o próximo inscrito. Eu tenho uma proposta que vai no sentido, acho que vai no rumo da sua, que é o seguinte, o que é que nós aprovaríamos aqui? 1. Facilitar a formação de partidos, reduzindo pela metade o número de assinaturas necessárias. 2. 1. 10% do total de deputados da Câmara, que seria 13. 3. Para ter acesso a tempo de TV, fundo partidário, liderança, espaço no Parlamento, o partido teria que ter 3% nacional e 3% em nove estados. Então, você facilita a criação, porque só precisa de metade. Então, essa é uma proposta. Proposta 2. Proposta 1, não tem cláusula, proposta 2. Esclarecendo, eu não propus que não houvesse cláusula de barreira. O que eu quis era discutir a questão da cláusula de barreira depois da gente tomar alguma decisão sobre o sistema eleitoral, dá para ver de que forma se aplica o princípio. Eu sou favorável que haja cláusula de barreira. A única coisa é que eu acho que no sistema atual a cláusula de barreira ela é aleatória. Então, se você puder formular uma proposta para atender a votação agora, senão a gente aguarda. Eu sou o próximo inscrito? O próximo inscrito é quem? Júlio Davado. Eu já vou duas vezes, acho que é uma prática, acho que eu entendi o que o Sérgio quis dizer, concordo com ele, mas na prática ele quer discutir primeiro o sistema eleitoral para depois discutir. Como a gente está discutindo cláusula e se isso alterar lá na frente, vamos para a questão prática da cláusula. Eu defendo a posição do coordenador aí, sou a favor, bem específico. Eu acho que a gente tem que chamar dessa forma, é cláusula de barreira para fundo partidário, desempenho, cláusula de desempenho para fundo partidário ter televisão. O partido que não alcançar 3%, pode ter 50 partidos, mas não alcançar 3% de votos nacionais e pelo menos 9 estados, concordo com o coordenador Vacareza, não vai ter direito a essas prerrogativas, inclusive de liderança como o Jacareza inseriu, que é um assunto interno da Câmara. Isso é um assunto, vota aí. É o nosso voto nesse sentido. E já coloco uma posição, o Caixa, que não está falando de cláusula, eu sou a favor da cláusula de desempenho individual de pelo menos 10% do quociente eleitoral de cada estado. É isso. Muito bem. Cabezza, presidente, é só para também apoiar essa concepção exposada pelo nosso coordenador e apoiada pelo deputado Júlio Delgado, é uma questão essencial a gente colocar limites e dar mais densidade à representatividade. Então, eu acho altamente razoável essa concepção de três... E vamos ter cuidado com as palavras. Cláusula de barreira já carrega um conceito negativo e eu acho importante batizar isso de cláusula de desempenho, porque senão fica parecendo que é um cerceamento. como nós devemos ter uma coisa paulatina, progressiva, como foi dito aqui, eu acho que podemos considerar. A gente destrava a legislação para a criação dos partidos, nós vimos o que a rede sofreu aí, uma broca infernal, uma coisa sem sentido, um intervencionismo grande. A gente relaxa as regras para a criação de partidos, que são sociedades civis, do âmbito... Não, eu sei, não estou falando rigorosa, não estou falando rigorosamente do ponto de vista jurídico, da figura jurídica, mas ficam como organizações da sociedade civil e... Não, eu sei, não, não é isso, espiridão, você não está entendendo. Ela, enquanto não responde aos requisitos legais, a cláusula de desempenho, ela fica no âmbito da sociedade civil e ganha só se cumprir da cláusula de desempenho, tempo de televisão, fundo partidário e liderança, mas os deputados eleitos dentro da regra vêm aqui como representantes de uma corrente que ainda não se habilitou como partido. Eu era mais radical, mas é para facilitar, porque não adianta a gente malhar em ferro frio, fazer uma coisa que não vai ser aprovada. Eu já estou meio cansado dessa discussão, quer dizer, vamos tentar fazer as coisas progressivamente para ver se conquistamos maioria na casa, já que tudo indica que será uma PEC que precisa de 66%, 67% dos votos. 60, né? Então, 60% dos votos. Então, eu acho que fica bem posto e também sou a favor dessa cláusula proposta pelo Júlio de desempenho individual para o clássico exemplo, aquele do Enéas que levou uma pessoa acho que com menos de mil votos, 240 votos. Então, é mirando simplesmente nesse extremo que 10% é altamente razoável para o desempenho do candidato. E o partido, a cláusula de 3% em nove estados está muito bem posta. Sou eu próximo? Espírito de Alonso, é que dois falaram sem estar escrito. Eu concordo com a cláusula de desempenho, divirjo do conceito externado agora pelo meu amigo Marcos Pestana e votarei a favor do 3% por considerar que ele é uma concessão 18 anos depois é uma redução da exigência que a Casa aprovou sequer sem verificação de votação. Eu estava presente quando foi aprovada a cláusula de desempenho de 5%. Não, mas, José, começa com 3%. E sugiro, portanto, que se tenha em mente como é que vai funcionar. O texto foi tão lúcido que estabeleceu o que vai acontecer com o parlamentar eleito pelo partido político, viu, todo o deputado Marcos Pestana, que não alcança, dispõe, inclusive, sobre isso, tem direito a funcionamento parlamentar para todas as casas legislativas, que pode ser para a Câmara de Vereadores também, o partido em cada eleição tem a tal. E os que não conseguem também estão regulados pelo texto da lei. Então, eu sugiro que esta lei que, infelizmente, para o Brasil, dez anos depois foi considerada não isso. Se ele é eleito, ele pode funcionar sob a forma de coligação, de frente, está disposto a isso. Enfim, 3%, 3% nos nove estados, como o coordenador denunciou, em vez de 5%, que é o que já estava previsto há 18 anos, e eu acho que a organização partidária piorou no Brasil, melhorou. Se ela tivesse entrado em vigor, nós poderíamos estar tentando suavizar, corrigir, mas não, nós perdemos 20 anos. Vamos tentar recuperar pela via constitucional, para não correr mais risco, na forma do texto aprovado. senhores deputados, eu vou ler a proposta, desculpe, Marcelo Castro, deputado Marcelo, vai ser necessário ainda, Marcelo, posso apresentar as propostas, você falar depois? tem duas propostas na realidade aqui, tem uma que diz que foi formulada pelo Espiridão, começa com essa definição da cláusula de barreira, já prevendo chegar em 5%. Tem uma outra que é fixa, que eu queria ler, que cabe essa formulação, nós não vamos nem falar em cláusula de barreira, depois eu quero ver o Espiridão, se dá para a gente fazer um acordo, que a sensação que eu tenho, se a gente incluir essa, chegar a 5%, nós podemos dificultar o trâmite, nós podemos dificultar o trâmite. Então a minha proposta, nós não falaríamos em cláusula de barreira, o texto ficaria da seguinte forma, facilitar a formação de partidos no país, reduzindo para 0,25% do total de eleitores da eleição anterior, com uma assinatura necessárias para formar o partido, ou 10% do total de deputados da Câmara. Dois, somente terão acesso a tempo de TV e rádio, fundo partidário e liderança... Só esclarecimento, 10% de deputados que constituiriam o novo partido. Não, 10% do total de deputados da Câmara. Pois é, 13. 13 não, 51. 51. Tem que ser menos, tem que ser bem menos. Tem que ser 5% no máximo, presidente. 5%, 5%. Eu estava calculando, eu acho. Mas esses deputados constituiriam um novo partido. Um novo partido. Que a média dos partidos criados agora assina entre 20 e 25. 5%, boa. Boa. Boa não, é diferente. Então, 5%, 5%, 50 é muito. É, 50 ou 10. 2, deixa eu ler o terceiro. 2, Viu Espírito e Dão? Peça atenção ao texto aqui. 2, somente terão acesso a tempo de TV e rádio, fundo partidário, liderança e espaço na Câmara e no Senado, os partidos que obtiverem 3% do total de votos válidos na eleição nacional e mais 3% em 9 estados. E mais 3% em pelo menos 9 estados. Para deputado federal. Para deputado federal. Anota isso aqui. Aí nós não discutiríamos o termo cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Nós aprovamos um texto. Qual é a diferença da proposta do Espírito e Dão que eu quero pedir se de acordo pelo menos na PEC que nós vamos sair daqui. Depois você pode colocar isso como adendo. Que eu acho que se nós sairmos com a ideia de chegar a 5%, nós atrairíamos, não, 3% e chegar a 5%, nós atrairemos muito opusão. Lá, eu concordo com essa ideia e concordo com a ideia dele também, mas eu estou propondo que a gente coloque isso não como aqui, mas proposta na PEC. Tudo bem? Então nós faríamos um acordo em torno desta proposta. Um voto contra que é o do... Com a ressalva... Não, com a ressalva de que pode, na hora de votar o sistema, pode ser que... Claro. com a ressalva do Cirquiz que é consenso aqui também. Que a minha causa de barreira é muito maior do que essa, na verdade. Aprovado por consenso esse item. Tudo bem? Vamos para o próximo item. Senhor presidente. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como você acha. Mas qual é a proposta? Vou ler novamente. Vamos lá. Qual é a proposta final que está sendo em votação? Vou ler novamente. Um, facilitar a formação de partidos políticos do país. De que forma? Exigência de, no máximo, exigência de 0,25% do total de eleitores na votação anterior. Nós vamos melhorar o texto depois. Ou 5% do total de deputados da Câmara constituindo o novo partido. Traduzindo para os números. Hoje, é 493 mil a exigência. Que é 0,5%. 0,25% a exigência bastaria pela mais tarde. Então, a Marina já teria formado a rede há muito tempo. Dois, somente terão acesso a tempo de televisão e rádio, fundo partidário, liderança e espaços na Câmara e no Senado. Quer dizer, o espaço de liderança, espaço físico. e assessor. Por exemplo, o PT... Não, o deputado tem... Aí é o espaço do deputado. Estou dizendo, o espaço da liderança. Os técnicos vão redigir. O que é que nós estamos nos referindo aqui? É o espaço de liderança, é o número de assessores. Por exemplo, o PT tem 100, eu acho, o PMDB tem 90, por conta do número de deputados. O partido que não obtiver, não tem sentido ter assessor. O presidente pode até dar dois, três, se o presidente quiser. Eu só estou pensando no discurso do Ivan Valente. Tá. Vou ler novamente. Somente terão acesso a tempo de TV e rádio, fundo partidário, liderança, espaços físicos, vamos colocar aqui, e liderança e funcionários partidários na Câmara e no Senado, os partidos que obtiverem 3% do total de votos válidos nacionais, pelo menos 3% do total, anota pelo menos, por favor, pelo menos 3% do total de votos válidos nacionais e mais, pelo menos 3% em nove estados da federação. Ok? Bacareza. Presidente. Eu concordo, mas eu queria pondera só uma coisa, talvez na facilitação da criação por assinaturas fosse diminuir radicalmente, assim, talvez 1%, mas para considerando uma pré-filiação. Porque o que proporciona essa bagunça é que o cidadão passa na rua, ele pode apoiar a rede, o PROS, Solidariedade, ele não tem nenhum compromisso com aquele ato. pode ser 0,5, 50 mil pessoas. Aí tem que ser 1,1. Hoje é 0,5. Não, pode ser, assim, vamos dizer, 0,5. 0,1, que dá 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, que fosse 50 mil pessoas, mas considerado ato de filiação. porque o cara não sai na rua assinando e tal. O que o partido não existe? Vamos... Mas não vai ser filial se o partido não existe. Peraí, vamos... Vamos deixar assim, e essa questão, como precisa melhor a elaboração, isso pode entrar como uma emenda sua na PEC. E a gente estuda. Tudo bem? Não, porque eu ia falar, justamente, presidente, correndo o risco de ser redundante, propor que a primeira eleição tivesse uma cláusula menor e que a gente acrescesse palatinamente, como eu tinha falado inicialmente. Por exemplo, até chegarmos no número que nós consideramos ideal. Deixa isso na PEC. É, deixa isso na PEC. Vamos discutir. Eu acho que a 3 nacional está bom, mas acho que o número dos estados deve ser menor. Vamos, vamos... Vamos deixar isso para a PEC. Você faz como redação, se a gente for fazer aqui, nós vamos ter uma oportunidade de votar novamente essa questão, porque já vai chegar o texto. Tudo bem? Então, senhores deputados, em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Encaminhe. Senhor presidente, eu vejo a proposta inicial muito parecida com a que foi levada a plenário, com a proibição de novos partidos terem o fundo partidário, tempo de rádio e TV, que hoje encontra-se aí em discussão no Senado. E o nosso partido se posicionou contrário a isso. Nesse momento, até por entendimento de que era uma tentativa de bloquear a criação de lideranças para a eleição do ano que vem, notadamente, Marinha, e aqui está a CIRCIS. Nós nos posicionamos contrários a essa votação e, por uma questão de coerência, eu não posso me posicionar nesse momento a favor de algo que nós aqui, em plenário, não concordamos. Sim, mas eu percebo que nós estamos facilitando a entrada de novos partidos, mas, ao mesmo tempo, retirando qualquer possibilidade para as minorias fazerem-se presentes. E até essa semana foi escolhido o vice-líder da minoria, que deveria ser quem estivesse aqui nesse momento defendendo justamente o contrário do que está sendo posicionado aqui. Mas eu vou me posicionar ao contrário nesse momento por não entender que esse texto ainda está de acordo, está perfeito. Então, não gostaria de encaminhar favorável, sou contrário a essa forma de texto. Tudo bem, tudo bem. ele sabe que a vigência é 18 e vai passar por referendo popular, todo mundo sabe. Vamos para a votação? Senhor presidente, eu quero voltar aqui à proposta do Leonardo Gadelha, que eu acho que esse número excessivo de partidos não faz bem à sustentação de qualquer governo, não faz bem à democracia, isso só atrapalha o funcionamento parlamentar, não tenho preconceito de ordem nenhuma contra nenhum partido, mas eu entendo que é mais racional, é mais funcional um número não tão exorbitante de partidos como nós temos no Brasil. Então, nós temos 32, me disse o deputado espere de uma mim recentemente que temos mais 27 partidos na forma para serem criados, isso nitidamente é uma indústria, é claro que essa criação de partido deve ter alguma vantagem para todo mundo que iria criar um partido, mas não temos aqui no Brasil nem em canto nenhum do mundo 30, 50 correntes doutrinárias, ideológicas para segmentar a sociedade, para receber o nome de partido, então eu acho que nós deveríamos na linha que sinalizou, propôs o Leonardo e sinalizou esse perigão a mim, que a primeira eleição que seria 2018 nós mantivéssemos 3% com a proposta que vossa excelência faz, mas na eleição seguinte 4% a nível nacional e na eleição seguinte 5%, embora pudéssemos manter os 3% em 9, pelo menos, em pelo menos 9 estados da federação, porque na verdade nós não estamos limitando como ocorre no restante do mundo como ocorre na Alemanha que o parlamentar que o partido que não adquiriu aquela cláusula de desempenho ele não vai nem ao parlamento aqui não aqui ele vai embora não possa gozar dos direitos que tem os partidos maiores muito bem como chegaram dois deputados eu vou reler a proposta para a gente votar deputado Bezzolini e deputado Guilherme Campos proposta é o seguinte 1 facilitar a formação de partidos no país redução para 0,25% do total de eleitores da votação anterior necessários para formar partido ou 5% do total de deputados na Câmara 2 somente terão acesso a tempo de TV e rádio fundo partidário liderança e espaço na Câmara os partidos que obtiverem pelo menos 3% do total de votos válidos nacionais e mais 3% em pelo menos 9 estados tem uma derivação que é a proposta do Amin e do Marcelo que eu pedi para não formular isso entrar como na PEC nós sairemos do grupo com essa proposta aqui e na PEC quando for tramitando quem tiver proposta faz a PEC vai ser redigida de acordo com o que nós votarmos aqui eu quero que você submeta ao grupo as duas propostas tudo bem então tem duas propostas igualzinha a sua e a outra é 3 progressivo para 4 e para 5 das eleições só esclarecimento esse 0,25 é apoiamento ou filiação esse é um outro problema que é na minha proposta é apoiamento na proposta do Marcos testando é 0,01 filiação 0,25 é apoiamento eu pessoalmente defendo filiação o percentual eu vou discutir mas acho que para criar partido não é problema de apoiamento não é problema de filiação se tem número mínimo de filiação pode ser qualquer percentual que eu estou aberto a discutir mas que seja de filiação para que haja de fato é a mesma coisa você criar uma associação se você criar uma associação não pode evoluir você precisa ter associados e não apoiamentos o problema de filiação é que você vai ter um número grande a não ser que você coloque 0,001 o percentual é discutir mas qualquer associação para ser criada tem que ter associados e não apoiadores presidente acho que seria mais prático irmos na questão da associação e ficar vinculado mesmo no fulcro da criação de partidos que é tempo de TV e fundo partidário ficar amarrado é exatamente isso cria deixa livre para criar agora é só a participação qualquer número livre para criar dentro de critérios vamos evoluir como tem esses apelos aqui vamos evoluir para filiação e esse número nós vamos reduzir significativamente a definir depois não, não presidente porque aí vão ficar esses partidos que são criados eles fazem parte da estrutura do país eu acho que a proposta como está que a vossa excelência propôs está muito boa o argumento do Berzuini e do Pestana são muito consistentes mas acho que a gente pode deixar isso mais para frente até agora é só um apoiamento eles precisam aceitar vamos fazer o seguinte gente tem uma proposta que é essa que eu formulei tem as duas ponderações do Berzuini e do Marcos se eles quiserem votar especificamente esse ponto a gente vota se não a gente trata quando chegar a lei aqui daqui isso aqui cabe embargo infligente nesse ponto tudo bem Berzuini tudo bem viu Berzuini depois vai chegar a proposta concreta para o grupo votar então o que eu queria pedir para vocês deixarem-se fora quando chegar a proposta concreta nós refletimos então tem duas propostas tem essa de 3% e tem a de 3, 4, 5 progressiva quem vota o problema é que é um terço dos estados o 9 vem de um terço senhor presidente só para finalizar um partido nacional entendeu senhor presidente só para concluir aqui um a exigência de um terço é para caracterizar que o partido é sempre nacional porque podia ser um partido só de Roraima só de São Paulo ele tem que ser nacional então pelo menos um terço do estado do país se tiver um terço você não nenhuma região pode ter um partido regional agora se você reduzir você pode ter um partido do Nordeste e aí você pode eu acho um terço pouco inclusive eu acho um terço pouco eu definiria metade não mas aí não aí vamos voltar depois vamos fazer o seguinte depois isso aqui cabe ajuste viu Luiz nós vamos pensar cabe embargos quando chegar a proposta que nós votarmos definitivamente isso é para os consultores fazerem a proposta e o que vai sair daqui só lembrar que com o 9 o partido do Nordeste não é possível é possível é mas é difícil é difícil é difícil aí tem que ir para é é proposta 1 a proposta que eu li proposta 2 a proposta do Marcelo ok quem vota na proposta 1 do 3 é não são as duas propostas sem ser progressiva é com progressão e sem progressão é por que uma coisa não exclui a outra a gente aprova a sua proposta de 3% e depois vota a minha proposta tranquilo Se não aprovar 4, 5 o progressivo Fica uns 3%, aprovado Quem concorda com essa proposta Formulada aqui Depois nós vamos, 3% Aprovado Não, não vai ser nominal Não vai ser nominal Quem discorda da proposta Gostaria que tivesse registrado o meu voto em contrário Não, não é isso não Depois nós vamos votar a sua Não, ninguém discorda Discorda, o senhor discorda Ele discorda, gente Quem se abstém Vamos fazer a votação Aprovada a proposta Formulada aqui, inicialmente tem um adendo Da proposta, vamos votar o proposto do adendo Um complemento O deputado Marcelo sugeriu Que fosse Progressivo Aliás, não foi o deputado Marcelo Foi o deputado Leonardo Para fazer justiça O deputado Leonardo Fosse progressivo 3% da primeira eleição 4% da segunda E 5% da terceira subsequente E aí estabiliza E aí estabiliza Em 5% Outros deputados Estão sugerindo que a gente Parta apenas com 3% Faça esse ajuste Na PEC Para a gente Trazer menos Adversos adversários Para a ideia Quem concorda com a progressão Presidente, só para esclarecer O 5% Ficaria só a nível nacional Só a nível nacional E continuaria com 3% Quem concorda com a proposta Do deputado Marcelo Quero se manifestar Levanta o braço Levanta o braço Levanta o braço 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quem discorda da proposta Do deputado Marcelo 1, 2, 3 Quem se abstém 1, 2 Aprovada a proposta Do deputado Marcelo Ok Não nada Aqui Marcelo Brigou tanto Então isso Isso aí Eu quero pedir aos consultores Para irem já preparando Porque daqui a duas semanas Ou uma semana Volto com a ressalva A ressalva Que a depender do sistema Vai mudar Só para fazer um registro Uma proposta Como essa Deixaria de fora De um parlamento Partidos como o PV Como o PSOL Como o próprio PPS Que tem Não Deixa eu colocar o meu pensamento Deixa ele colocar o pensamento Que nós estamos aqui Ao mesmo tempo que nós estamos colocando A formação de partidos Facilitando Nós estamos dificultando Partidos de ordem programática Eu não sou do PV Mas eu sei a importância que ele tem E o PSOL também E o PPS Que agora Com a criação de um novo partido Foi praticamente dizimado Mas que tem um posicionamento importante E eu acredito que Desta forma Você não contribui Concordo que novos partidos Também não contribuem hoje com o país Mas aqui nós estamos facilitando A criação de partidos E partidos que tem ordem programática Estão sendo dificultados Fica registrada a fala do deputado Sandro Só para esclarecer O deputado Sandro Colocou como se fosse exclusão do parlamento Na verdade É permanência no parlamento Mas Limitação de acesso a determinados instrumentos Em termos do parlamento Aliás O PSOL O PV O PPS Continua existindo Como uma associação Do âmbito da sociedade civil Voluntariamente As pessoas se articulam Para votar junto Só não tem Fundo de partidário TV E Regalias Regimentais Continuam sendo partidos Claro Presidente E vão ter seis anos Para se fortalecer São seis anos Para que esse partido Terão que buscar alianças Para se manter Talvez com fundo de partidário Deixa eu fazer um pedido aqui Para a gente andar Mesmo que nós tenhamos ainda Três semanas para resolver Todos aqui sabemos exatamente E é natural que um deputado Que foi derrotado Numa votação Faça um registro Só para Então eu queria pedir Que só um contrapusesse Porque Eu quero esclarecer Que O que foi O que foi Dito aqui Significa que O 5% Será na eleição De 2026 Isso Ninguém pode adivinhar Qual vai ser a votação São eleições nacionais Na terceira eleição Nacional Seja como for Você não Unificou as eleições É para deputado? É Eleição nacional Mas nós não sabemos ainda É na Eleição nacional No calendário de hoje É 18 22 e 26 Isso Se um partido até 2026 Não se afirma Muito bem deputados Vamos para o próximo ponto Desempenho individual Só existe uma proposta O deputado Para assumir o mandato Tem de ter 10% do coeficiente Então em São Paulo Seria 30 mil votos Hoje Novamente Estadual Eu estou pegando Federal Mas vale Estadual E vale para Vereador É Macarena Novamente Eu lembro Que isso está Vinculado Ao sistema eleitoral Isso aí faz sentido Se manter O atual sistema eleitoral Muito bem Posto pelo deputado Serquiz Os deputados São favoráveis Permaneçam como se acha Eu tenho dúvida Então Eu também Eu vou votar contra Para não ter consenso Mas não dá embargo Infligente Essa aí Porque só teve Uma abstenção E um voto contra Próximo item Existe Próximo item Fidelidade Tem uma proposta Do deputado Espirito de Oamin Que é o seguinte A fidelidade Fica exatamente Como é hoje A tenda Ressalvada a criação De novo partido Também não é Justa causa Ressalvada A criação De novo partido E tem uma proposta Do deputado Marcelo Eu vou pedir Para os dois Formularem Que foi o que apareceu Aqui Para a gente Poder votar Posso falar? Pode Proposta 1 Deputado Espirito de Omi A minha proposta É A manutenção Do que a lei Estabelece Excluída A invenção Da justiça A justiça Supremo E depois O TSE Inventaram Uma quarta A justa causa A justa causa Da criação De um novo partido Ser Justa causa Para eu sair Do partido Que me elegeu Porque salvo Exceções Todos nós Fomos eleitos Com os votos Do nosso partido Eu só queria Só queria Entender Entender a proposta Do expeditamento Portanto Porque não tem lei Que trate de fidelidade partidária É a constituição Trata de fidelidade Não trata de fidelidade Não trata de fidelidade Eu trouxe aqui Todas as Decisões A decisão Do TSE Número 27 Petição Número 2773 Qual é uma justa causa A modificação Da posição Do partido Em relação A tema De grande relevância Configura Justa causa Para a migração Partidária Com base Na constituição Segundo Consentimento Pelo partido Acerca De existência De fatos Que justifiquem A desfiliação Partidária O caso É a Exclusão Incorporação Ou fusão De partido Em que Eu Filiado Ao partido Que foi incorporado E no caso De fusão Os dois Tanto um Quanto o outro Me considero Incomodado Com a Com a nova Vizinhança E exclui A criação De novo partido Por que? Porque a lógica Das três causas Justas É de que o partido Em Sejou Deu motivo Para Que eu me visse Com uma situação nova Na criação Do novo partido O partido Ao qual eu pertenço Não fez nada Você está Propondo Transformar Em lei A resolução Com exceção Dessa questão Eu estou E ofereço Como subsídio É parecer Deputado Que eu ofereci Na comissão De constituição Justiça Eu lembro Está aqui Quando apresentei Um parecer Acerca de uma proposta De emenda Constituição A qual Estavam A pensada As outras Dez Portanto Parecer Está nutrido A ideia Está clara Eu só Apenas estou Resumindo Muito bem Ou seja Exclui Das justas Causas Esta A criação Do novo partido Muito bem Proposta 2 Proposta do deputado Marcelo Castro Bom Esse é um assunto Que eu tenho A convicção Que no futuro Nós vamos rir Rir Dela Por que Esse assunto Só é questionado Só é debatido Porque nós não Temos partidos Orgânicos Partidos Ideológicos Partidos Doutrinários Partidos Verdadeiros Com as modificações Que nós estamos Procedendo aqui Se conseguirmos Êxito Nós teremos Isso no futuro E aí tudo isso Vai Deixar de existir Eu não sou velho demais Não Mas já sou Bastante Rodado Andado E quando eu era Criança Na minha cidade Já disse isso uma vez Lá tinham 3 partidos O PSD A UDN E o PTB Seria Inimaginável Uma liderança De expressão Saia de um partido Para o outro Por que? Porque os partidos Existiam Como existe Os times de futebol Tinha o hino do partido Tinha a bandeira do partido Tinha aquele amor Ao partido Os partidos Eram verdadeiros E isso vai Acredito Que vai acontecer No futuro Qual é a minha ideia? É que no momento Há um consenso Na mídia Há um consenso Na opinião pública Da exigência De fidelidade Partidária Ou certo Ou errado Isso está posto Toda entrevista Que você vê O repórter Empurra a pergunta E a fidelidade Como se fosse Um bem muito grande A fidelidade Quando a fidelidade Jamais deveria ser Uma imposição Deveria ser Uma adesão voluntária Se eu estou no meu partido Comungo das ideias Do meu partido Sou torcedor do Fluminense Por que é que eu vou Torcer pelo Flamengo? Claro que não Nunca Jamais Mas Mas a verdade É que isso Virou um valor Virou um bem Que as pessoas Que defendem A fidelidade Partidária Estão em um status Mais elevado Na opinião pública Do que O que não defende Você me deu uma parte? Foi não Só para comentar Na verdade O que choca mais Não é a questão Da fidelidade É o partido Até porque Mudar de opinião É legítimo A questão é Como que fica A relação Com aquilo Que se tem De poder Conquistado Através Da adesão A um partido Ninguém está questionando Por exemplo O Heráclito Fortes De virar socialista A essa altura da vida Mas Ele está sem mandato Ninguém questiona Ele tem todo o direito Agora É diferente Você imaginar O que acontece De maneira muito comum Que é o deputado Mudar de partido E querer Preservar Todas as prerrogativas Que ele conquistou Coletivamente Através da sua entidade Partidária Então o debate aqui Fundamental É a questão Claro De como que você Preserva No coletivo No coletivo Aquilo que é Conquista do coletivo E da minha opinião E a Constituição Na minha opinião Diz assim De maneira Não sujeita A interpretações Os mandatos Pertencem a partir Inclusive os mandatos Executivos Por mais que seja Um voto majoritário Inclusive o mandato De senador Mesmo sendo um voto Majoritário Aí é uma questão De concepção O que é o partido Como veículo De projetos Propostas E programas Na democracia brasileira Obrigado pela parte Pois não Eu vou Vou tentar Esclarecer bem A minha proposta Então A minha proposta É manter A fidelidade Partidária Absoluta Parlamentar Que foi Eleito Por um determinado Partido Ele está Obrigado A servir Aquele partido Na alegria Na tristeza Na saúde E na doença Ele está Obrigado A servir Aquele partido Por todo O seu mandato Por que? Salvo Por que? Porque o mandato Pertence ao partido Saiu Ele sai só Deixa o mandato Com o partido Mas Nós estamos Tratando De seres humanos De instituições Humanas E em se tratando Disso Não existe Fidelidade Eterna É irracional É interna Enquanto dura É irracional É lógico E não é amparado Na realidade Chego a dizer até Que é um absurdo Se exigir Uma fidelidade Eterna Em qualquer Relação Humana Olha que estou Extrapolando Não se pode exigir A pessoa fica Isso é uma confissão A pessoa Não Não se pode exigir A pessoa fica Se quiser Espontaneamente Então para não confrontar O princípio da fidelidade O que é que eu proponho? A janela da fidelidade A janela da fidelidade E para que A janela da fidelidade Não Da fidelidade E para que Para que O ingresso Vamos levar a sério O negócio Estou tratando de partido E para que Essa janela É Possa Tirar o mínimo possível Do mandato do partido Ela seria feita No último Na undécima hora Em que o partido Pudesse Em que o candidato Pudesse mudar De partido Para se candidatar A próxima eleição E aí eu proponho Que o prazo De filiação partidária Ao invés de um ano Fosse reduzido Para seis meses Como ocorre Com os juízes Os promotores Os militares Ou seja Nós igualaríamos Todos os brasileiros Então Todos os brasileiros Inclusive Os mortais comuns Que não são nem militares Nem Nem promotores E nem E nem juízes Eles Eles teriam um prazo De seis meses Para Para se filiar Então eu acho Que essa proposta aqui Atende A todos os interesses E deixa Essa válvula Porque não é incomum Na vida partidária Na vida cartorial De muitos partidos Que existem O caciquismo político Perseguir Esse ou aquele membro E num caso Extremo De perseguição Ele deveria ter Uma última janela Uma última alternativa Para ele poder Continuar Com a pregação dele Mudando de partido Para poder escapar Para poder respirar Para poder viver politicamente Então esse é o meu ponto de vista Muito bem Tem dois deputados escritos Dois deputados escritos Depois nós vamos fazer a votação Quero só Falar para os deputados O seguinte Nós estamos Parece que estamos ao vivo Na TV Câmara Estamos pela internet E Eu quero pedir Para as pessoas Serem um pouquinho mais breves Porque às vezes Cansa Para as pessoas Acompanharem o debate Mas vossa excelência Dizendo que está sendo Transmitido ao vivo É um estímulo Para os deputados Falarem mais Falarem mais Exatamente Mas eu estou só Dizendo isso Para falarem menos Não Conteúdo Brincadeira Isso é normal Cada um pode fazer Mas fala menos Deputado Guilherme Campos Depois deputado Milo Peixeira Bom Eu vou me posicionar A contrária A proposta Do deputado Esferidião A respeito da criação De novos partidos Criação de novos partidos É um fato novo Não pode ser um condicionante Para não mudança E Enquanto a proposta Do deputado Marcelo Sem essa janela Esse salvo conduto Para poder fazer Esse troca troca partidária Vocês viram o que aconteceu Semana passada Se tiver Esse salvo conduto Vai ser um terremoto Ninguém segura Ninguém Vai ser Balcão de negócios Na votação anterior Nós já colocamos Uma cláusula De desempenho Para ter novo partido Com deputado Tem que ter 5% Não, não, não 50% É 26% Independente Não, mas é É difícil o partido Mas é a criação Do novo partido É a criação E Sou contrário Nessa hipótese Mais um fato Para dar Mais sustância A essa minha posição Se dificultou A criação Do partido Nada mais justo Que quem queira Montar o partido Possa fazer isso De uma maneira Ordenada E o deputado Marcelo Que tem aí Sua função de psiquiatra Conhece a psique humana Profundamente Tem razões E muitas das suas Afirmações Mas agora Concordo Dos 6 meses Acho que 6 meses É um tempo Suficiente Para poder fazer Todo o processo De filiação Para aquele que Queira participar Da eleição Agora não concordo Com essa Janela Esse salvo conduto Para mudar Essa partidária Há 7 meses Antes da eleição Deputado Miro Depois vamos caminhar Eu presumo Que hoje É a última reunião Desse grupo de trabalho Estamos concluindo A votação Até dia 1º de Nós ficamos 2 semanas Nós temos mais 2, 3 semanas 2 semanas Eu vou reiterar Que gostaria muito Que ficasse consignado Que eu Não percebo Que dessa comissão Sairá projetos Nem é A ideia Desse grupo De trabalho Daqui sairão Ideias E o que não significa Porque nós estamos Porque nós estamos no poder Legislativo Tivemos Se você nem Se tiver um anteprojeto Agora Algum Dia 24 Então está bem Só para reforçar Estou editando Pedro Simão Cheguei aqui há 40 anos Só para reforçar O que o deputado O deputado O deputado O deputado está dizendo Com a permissão dele Eu acho que nenhuma Dessas votações Estão falando Vincula ninguém Aqui É só uma produção De um trabalho Que tem por enquanto Conceitos E depois vai se transformar É isso E nem no texto Vincula Como eu acredito Como eu acredito Em história Acredito em registros Acredito em pesquisa Até deixei no carro Uma pesquisa Que eu estou fazendo No seu colégio eleitoral É Acho que um dia Vão olhar isso Então Para ficar Bem consignado Que aqui Está se tentando Organizar ideias Que serão convertidas Em projetos É Gostarei de lê-los Até porque Se estivermos atrás De projetos Não precisamos De grupo de trabalho É só recolher Os que estão tramitando Na casa São vários Vários Inúmeros Com relação a conceitos Eu defendo Candidatura Independente Eu não vejo mais A primazia Dos partidos políticos Na representação Exclusiva De ideias É parte Apenas isso Mas O cidadão Tem o direito De Sob determinadas condições Lançar candidatos Independentes Defendo o voto Facultativo Então Eu não posso Sustentar Seria absolutamente Contraditório Estabelecer Que o mandato Pertence ao partido Que no meu ponto De vista É a negação De que todo Poder emana Do povo Que está escrito Na nossa Como está escrito Na nossa Constituição E está Com bola de prata Sendo comemorada O que se discute Com muito vigor E com muito apego Não é nem a transferência De um parlamentar De um partido Para outro O que se discute É o fundo partidário O que se discute É o tempo De televisão É o dinheiro Que representa Esse parlamentar Essa é a questão E se alguém divergir Basta olhar o projeto Que o Senado Aprovou Mudar de partido Pode O que não pode É levar o dinheiro A isso ficou reduzida A política Porém Isso não é uma tese Isso é demonstrável Com o projeto Que está aprovado Então gostaria apenas Que De fazer esses registros Que não atrapalham É E nem teria Como fazê-lo Qual seria a sua proposta Deputado A minha proposta É plebiscito Por um lado Para definir Sistema eleitoral Em relação a fidelidade Nós estamos votando Em relação a fidelidade A fidelidade é o povo Eu vi gente sair do PT Porque não concordava Com a reforma Da Previdência Eu vi se formar O PSDB Ao final do trabalho Constituinte Eu vi se fortalecer O PT Ao final do trabalho Constituinte Com a migração Do MDB Para o PT Porque a fidelidade É as ideias É o povo Muito bem E no Desculpe presidente Não estar no agrado De vossa excelência Eu encerrei Desculpe Eu não tinha Objetivo De interromper A fala de vossa excelência Eu pensei Que vossa excelência Tivesse encerrado Mas vossa excelência Pode encerrar a fala Vai ser Será a fala do deputado Miro Pela presidente Só para recolocar O que foi dito aqui Esse grupo de trabalho Vai gerar Está gerando Uma série de diretrizes Que vai ser transformada Em um texto De uma PEC Que será submetida De novo aqui Em nome da segurança jurídica Eu entendi Na fala do nosso coordenador Que faremos tudo na PEC Se não conseguirmos 60% de apoio E também não Ninguém aqui tem compromisso De se vincular Quer dizer O grupo de trabalho Vai fazer o seu dever de casa Vacarese Nós vamos entregar Uma PEC Ao presidente Henrique Alves E a sociedade Para debate Se não formar maioria Ficamos contando Estamos Deputados Mas Só para esclarecer Que o coordenador Falou que daqui a 15 dias Trará o texto da PEC Nós já votamos Só para deixar isso claro Mais uma vez É importante a fala Do deputado Miro Nós já votamos aqui Diversas questões Nós vamos apresentar No dia 24 Mais tardar dia 24 Tudo que foi aprovado aqui No formato de lei Aqui tem partidos E tem posições diferenciadas O que for majoritário Vai sair na PEC E essa PEC vai ter mais um item Passar pelo referendo popular Isso Nós vamos entregar Ao presidente Henrique Eduardo Alves Que vai fazer o debate na Câmara Aqui tem diversas posições Sobre diversos assuntos Nós estamos somente votando Para informar A tradução dessas ideias Para os projetos de lei Ou a PEC Porque a pessoa pode questionar Isso não é PEC Isso é projeto de lei Mas vamos decidir isso no dia 24 Dia 24 nós vamos votar Aqui as propostas Na mesa O deputado que for favorável Mesmo que discorde Do conteúdo que for favorável Que essa PEC transmite Ou que esse projeto de lei Tramite Vota sim Quem for contra Vota não Então dia 24 A sessão do dia 24 É para decidir isso E dia 1º Nós vamos entregar Formalmente ao presidente Henrique Nós estamos votando aqui Agora dois pontos A fidelidade partidária Com o prazo de filiação Apareceram duas propostas Três se o deputado Miro Formular como proposta Proposta 1 A proposta do Marcelo Seis meses de filiação Seis meses de filiação No sétimo mês Que antecede o final do mandato Seis meses de filiação necessária Para o cidadão ser candidato Por um partido No sétimo mês Que antecede o final do mandato Ele tem uma janela E pode mudar somente nesse prazo Qualquer mudança fora desse prazo É perda automática de mandato Fui fiel deputado? Não sei não A proposta do deputado Marcelo É exatamente essa Proposta do Não É que tem outra Constituição de 67 E a emenda número 169 É isso A proposta do deputado Marcelo É essa Proposta 2 Proposta do deputado Espiridião Amin Formularemos um projeto de lei Com A seguinte Texto O que é Resolução Do Do tribunal A exceção da formação De novos partidos É a base Da fidelidade partidária Eu quero Separar a votação Do Prazo de filiação Porque surgiu a ideia Já de antes Que é o seguinte O prazo de filiação Deve valer para todos os brasileiros Independente do cargo Juiz Soldado Se for seis meses Se for seis meses Se for um ano É um ano Entendeu? Então esse é um outro É É Não é uma terceira proposta Essa é uma dêndula Qualquer uma das duas É um desmembramento A questão de ordem Diga Não, queria formular novamente Uma questão metodológica Eu acho que a gente está perdendo Um tempo enorme Por ter Não ter colocado na frente O sistema eleitoral É Eu acho que a questão De fidelidade partidária Ela está ligada A lei orgânica Dos partidos Porque eu sou totalmente Favorável A fidelidade partidária Em tese Mas não com os partidos Que nós temos hoje Não com o que aconteceu No meu caso Eu me sinto Absolutamente fiel A tudo Fui fundador Do partido verde Fui Escrevi o manifesto Estatuto Fui candidato A presidente da república Fui candidato A A Foi Mas qual é a questão De morte Não há ninguém mais fiel Do que eu E tive que sair Do meu partido Porque o presidente Resolvou a virar Presidente vitalício É Fez a A cooptação Em troca de cargos Dentro do partido Da maioria Da executiva E Não houver Uma perseguição Feroz Durante três anos Então Essa é a realidade Entende Então Se na lei orgânica Dos partidos Houver mecanismos Que de fato Democratizam os partidos A questão da fidelidade Se coloca De uma forma diferente Mas Se a gente for jogar Na atual situação Um Amarramento Maior ainda Da fidelidade partidária Está em consonância Não está em consonância Deputado Serquiz Vossa Excelência Pediu uma questão De ordem Vossa Excelência Na realidade Fez a defesa Da proposta Do Espírito de Homem O Espírito de Homem Foi claro Um dos motivos Para sair do partido Se o deputado Sofrer perseguição Política Ele sai do partido E Vossa Excelência Defendeu Exatamente A proposta Do Amin Nós temos Duas propostas Aqui Nós temos Duas propostas Tem a proposta Do Marcelo E a proposta Do Amin Pela ordem Ao tempo que eu peço A palavra Só para dizer Tem a proposta Do Amin A proposta Do Marcelo Mas o Guilherme Diz que ele quer Manter A questão De criação De partido Então tem Três propostas Não Acho que o Guilherme Tem que ser bem claro O Guilherme Propõe a manutenção Do sistema Com o Estado O Amin É retirar A questão De criação De partido E o Marcelo Tem a questão De seis meses São três propostas Deputado É que O que o CERFIS aborda É muito relevante Pelo seguinte A tradução Dessa amarração Dessa Chamada Fidelidade Que foi uma expressão Usada Para Exatamente Inibir o combate A ideia Que veio Da Da ditadura Não é? Assim como O prazo de filiação E o domicílio eleitoral Também É Amarrar Numa Emenda Constitucional Significa Estabelecer Uma reserva De mercado Para os partidos Que estão Constituídos Isso aqui está certo É matéria De lei Orgânica Dos partidos Políticos Isso só vamos discutir No dia 24 Não, a vossa excelência Tem horror de discussões Pelo visto Não, não Deputado Então eu só quero Que a vossa excelência Por favor Entenda Que tem Pelo menos Uma pessoa Atenta A uma Tentativa Que eu chamo De estabelecer Uma legislação Específica Casuística Para criar Uma reserva De mercado Para os partidos Políticos E a via Da emenda Constitucional É para tentar Inviabilizar O ataque No Supremo Tribunal Federal O que não Inviabiliza Porque há direitos Essenciais Direitos fundamentais Que estariam sendo Tratados nessa emenda Constitucional E cabe a ação direta De constitucionalidade Também Nesse tipo de caso E Que fique registrado Muito bem E está sendo detectado Três propostas Para nós votarmos Queria rechazar meu voto Uma vez presidente Porque eu tenho Urgência no tempo Eu quero deixar Claro meu voto A favor da proposta Do Guilherme Na intenção do sistema E no sistema eleitoral O voto Proporcional Com a questão Do majoritário Na sobra Que é a proposta Do Guilherme Proposta 1 A proposta do Guilherme Campos Que a fidelidade Fica como está Proposta 2 A proposta do Almin E proposta 3 A proposta do Marcelo Ok Senhor presidente Eu gostaria só De fazer um esclarecimento Na minha proposta Depois da fala Do deputado Guilherme Campos Porque eu acho Que ele não entendeu A minha proposta Entendeu Pére Entendeu Entendeu Todo mundo entendeu Sua proposta Marcelo Senão nós não vamos Conseguir votar Marcelo Nós vamos terminar A votação Na semana Vai ser fracionado Eu por exemplo Não concordo Com aspectos Da proposta dele Mas concordo Com a ideia De diminuir Para 6 meses Mas vai ser fracionado Eu já disse isso No começo Nós estamos votando Só a fidelidade Proposta 1 A proposta Do Guilherme Campos Que formula O projeto de lei O PEC A discutir No dia 24 Que fica a fidelidade Nos termos Que nós temos Hoje Quem é a favor Dessa proposta Levanta o braço Para a gente contar 1 2 3 Guilherme Campos Fica como está 1 2 3 4 5 Eu tenho um voto divergente E estabeleço agora Eu sou a favor Da fidelidade Como estabelecida Antes Da constituição De 1967 Muito bem É fidelidade ao povo É fidelidade ao povo Deputado Miro Formulou A proposta Que tem um voto A proposta Da fidelidade ao povo Proposta do Espirito Amin Ele deixou o voto Quem concorda Com a proposta Do Espirito Amin Que é a do Guilherme A exceção de formação De novos Partidos Que estariam fora Teve o voto Do Espirito Amin Proposta 3 A proposta Do Marcelo Fidelidade Absoluta Com um mês De janela Marcelo 1 2 3 Proposta Vencedora A proposta Do Guilherme Campos Quem se absteve Ricardo Masuíno Se absteve Ah você votou Na do Amin Então teve 2 votos Na do Amin Deputados Tem um voto Tem um voto Prazo de filiação Proposta de prazo de filiação É o seguinte Proposta 1 Que é o seguinte Tem 2 votações De prazo de filiação O prazo de filiação Estabelecido Valerá para todos Os cidadãos brasileiros Independente do cargo Não Depois a gente discute Se é 6 meses ou 1 ano Quem concorda Com essa proposta Levanta o braço O prazo de filiação É definido Para todos os cidadãos Brasileiros Independente do cargo Consenso Inclusive o deputado Me deixou essa votação Aqui Proposta 2 6 meses de filiação Ou 1 ano de filiação Já foi exaustivamente Discutido Tá bom Quem concorda Com 6 meses de filiação Levanta o braço Eu não retiraria direito De ninguém 6 meses de filiação Não retiraria direito De ninguém Que hoje tem 6 meses Quem concorda Com 1 ano de filiação Então ganhou 6 meses de filiação É naturalmente Que nós vamos formular O que é majoritário Aqui Não vincula ninguém Porque aqui Não é um partido político É um grupo Resolvido essa parte Resolvido essa parte Eu quero fazer uma consulta Para vossas excelências Mesmo as pessoas Deixando o voto Eu acho Que nós votarmos Sistema eleitoral Com voto Com ausência Não O voto está alto Mas as pessoas deixaram Por exemplo O Espírito de Oamim Deixou A votação dele Para o seguinte Sistema eleitoral Proposta do Espírito de Oamim Fica Como está Com uma diferença As sobras Serão divididas Pelos votos Majoritários Então é essa proposta Do sistema eleitoral Do Espírito de Oamim Presidente, pela ordem Eu sustento o plebiscito Gostaria que votasse Pela ordem Quando nós Trabalhamos Na comissão especial Nós chegamos A formular Dada a complexidade Um processo Progressivo Em turnos De exclusão Isso É porque Eu defendo O distrital misto De tipo alemão Não tem Menor chance De passar A minha proposta Eu quero Ter um segundo turno Para ver A que Eu mais me aproximo Então eu acho que Voto por procuração Infelizmente nós Temos combinado De ir até as duas Uma hora da tarde Esgotar a pauta Mas vários tiveram Que viajar Então Quer dizer A gente consegue Por Telepatia Saber Do Júlio E do Do Espírito O primeiro voto O resto Por ser telepatia Eu quero fazer o seguinte Caminhamento Vamos definir O financiamento De campanha E fica apenas Para a gente Votar aqui O sistema eleitoral E o E a gente faria isso Na próxima eleição Com o coro cheio Não seu presidente Não há necessidade Esse terra foi discutido demais Não o problema É que saíram Vários deputados E deixar Considerar voto Na ausência É difícil Não vai fazer A convergência Olha mas Nós estamos com Um problema de coro Em todas as Estamos não Nós nunca tivemos Um problema de coro Não É que nós começamos tarde Não Nós temos coro O suficiente O problema é coro baixo Em todas as votações Está tendo isso Não Não É porque as pessoas As pessoas não tem substituto Então Eu vou pedir O Henrique Para indicar O substituto Para garantir O substituto Vamos continuar Nossas votações Espera e o Almin Está voltando Vamos continuar Votando aqui Não tem problema nenhum Eu vou começar Espera aí Eu tenho uma proposta É o seguinte Que a gente Conforme o Pestano Que a gente Retome o que foi Decidido No grupo Na comissão De votar Da seguinte maneira Cada proposta Se vota A favor e contra E vai se Vai se Considerando Esse voto Porque não basta A gente ter Uma opção Majoritária Se a gente Colocar todas elas Em confronto Vai ficar Completamente Pulverizado Então Eu acho Que tem que se Votar Uma a uma As propostas Para ver Aquela que Obtém o melhor Saldo De voto Eu estou pensando No método A gente fazer isso Votado Uma a uma Depois a gente Faz uma votação Só do conjunto Uma a uma Nós temos Distrital puro Nós temos Distrital Nós temos Presidente Só uma observação Quando nós pensamos Lá não Não era assim Quer dizer Vota todos Os sistemas Aí exclui O menos votado Faz uma nova Votada Exclui o menos votado Ô gente Nós havíamos Combinado Que cada sistema Receberia votos A favor e contra A gente faria O mapeamento De todos Quanto tem a favor Se nós Fizermos Como sistema De consulta Pode ser também Tanto pode ser Os dois Dá pra ir Dá na mesma Inclusive Se a gente fizer Por um sistema Desconsulta Qual é a minha Preocupação A votação Do sistema Nós temos Que ter Um quórum Cheio Com pessoas Que são autores De propostas Por exemplo O Júlio O Espiridão A mim Defendeu E tem Uma proposta O Júlio Delgado Tem outra proposta Nós estamos aqui Com um quórum Tem quórum Para resolver Tem quórum Para decidir O problema É que Uma vez decidido Nós não podemos E tem mais duas questões Que nós podemos resolver Aqui Já Um É o recurso Daquele tempo De filiação E o recurso Da reeleição Existe Um recurso Para votação Do tempo De mandato Em vez de ser Cinco anos Ser quatro Com reeleição Que o Marcelo já disse Que não concorda Com esse recurso Outro É O financiamento De campanha Que eu acho Que é mais fácil Da gente resolver Porque só tem Duas alternativas O financiamento Público E o financiamento Como está Com restrição Que eu tenho A proposta Aqui na mesa O que seria Com restrição Tem duas propostas O que é que eu estou Propondo Vamos votar O financiamento De campanha Vamos votar O recurso Para a reeleição Ou para Mandato de quatro anos Ou não E na semana que vem Todo mundo sabe Que só vai ter Um ponto de votação É o sistema eleitoral Aí a gente gasta Atender a hora E o voto Obrigatório Os dois Eu tenho uma Proposta Que também É pequena Rapidamente Eu acho Que nós estamos Invertendo a ordem Nós precisamos Votar primeiro O sistema eleitoral Infelizmente Porque o sistema eleitoral É que vai Compatibilizar O tipo De financiamento De campanha Você só tem financiamento Público Se adota Um voto Inlista Não Na minha concepção É esse que é o problema Marcelo Eu quero falar um assunto Vamos aprovar Vamos aprovar Então hoje É claro Eu também concordo Vamos votar os aspectos Periféricos Eu acho que dá para discutir O voto O voto Obrigatório Aberto Obrigatório Não Senão Você não protege o eleitor E eu quero lembrar Que eu propus Uma coisa simples Mas que é muito saneadora Do tempo de televisão Ser calculado E aí fica a gosto do Ou Pela proporcionalidade Do titular Ou do titular E do vice Para tirar valor De mercado De minutos De televisão Ou seja Pode ser assim Calcula A Dilma Lá no futuro Não estou pensando Na eleição A Dilma calcularia Ou a proporcionalidade Em relação ao PT Ou PT Mas PMDB Ou Michel Temer Vamos supor O PSDB E DEM Ou só A cota Do PSDB Ou PSDB Mais DEM Para Porque é um inferno Isso virou Mercadoria Porque aí Você tira valor De mercado E desativa isso Deputados Eu vou Fazer o seguinte Caminhamento Com base No que a gente Discutiu aqui Eu estou preocupado De a gente votar Um sistema eleitoral Sentado Com o coro Cheio E nós podemos Fazer essa votação Com 100% Aqui presente Nós podemos Deixar o financiamento Também Mas Não Não vamos encerrar Não vamos encerrar Tem o voto Nós temos Três questões Para serem debatidas Que não foram debatidas Um Voto Facultativo Que toda É o Sandro Que defende O Sandro E o Miro E o Miro Nós nunca demos espaço Aqui para ter um debate Para as pessoas Exporem A sua ideia Sobre isso E quem defende O voto Obrigatório Também expor Então a gente Já faz esse debate Mesmo que a gente Não vote agora Está feito O debate Depois Só vem para votar Nós votamos Muitas coisas Hoje aqui Nós Adiantamos Bastante Segundo O recurso Do Mandato De 5 anos Porque E o recurso Da reeleição Que foi feito Do fim da reeleição Terceiro A ideia Do PSDB Do tempo De televisão Do majoritário Ser composto Pela chapa Majoritária Os dois partidos Que fazem parte da chapa Eu pessoalmente Sou conto Mas acho que a gente Tem que fazer o debate Aqui Fica claro Que nada disso Vale para 2014 Nós estamos falando De 18 Nós estamos falando De 18 Então Mesmo porque Tem uma mini reforma Eleitoral Em curso Que nós não vamos Embutir essas questões Na mini reforma eleitoral Tem coisas que não Precisa da anualidade Então A gente podia Fazer mais meia hora De debate Sobre esses assuntos Já tem deputados Escritos E se desse Votaríamos Esse assunto Se não Deixa para voltar Na próxima Nós temos tempo Eu queria formular Uma proposta Formule Que é a seguinte Esses dois temas Financiamento De campanha E sistema eleitoral É o núcleo Do que nós estamos Fazendo aqui Não Não Nessa É muita coisa Não Mas o núcleo É a essência Da reforma Claro Na minha opinião Na minha modesta opinião Modestíssima opinião É a coisa É a coisa mais importante E mais No meu lugar Nós chegamos Democracia direta Como há na Suíça Com projetos de lei O cidadão vota Tem que ter questões A vossa excelência Tem uma lista De inscrição Aí todos vão falar Eu só estou falando Da internet Criar mecanismo Para limitar Regular salário Dos parlamentares Que não faz parte Da discussão Da reforma política Fim dos cargos Comissionais Também foram As maiorias Aqui apresentadas E quase 200 mil Visualizações É meio Profissionalização De serviço público Que é boa proposta Vamos seguir As inscrições Qual é a lista A descrição O tema Voto Facultativo E mais Se o deputado Quiser fazer Uma manifestação Política E falar Também nós vamos Presidente Eu tenho Objeção Por ordem do dia Eu quero ir para o plenário Está escrito Está escrito Eu gostaria de incluir Também Nas matérias Que nós vamos discutir A questão Dos marqueteiros Na TV e rádio Que hoje É uma coisa Mais Dolorosa De maior custo E também gostaria Que nós discutíssemos Aqui sobre Candidatura Avulsa Como levantou Está no tema Está no tema Voto majoritário Candidatura Avulsa Marqueteiros E outras Questões Voto facultativo Essa proposta Aqui Eu vou formular Uma ideia Essa dos internautas Para a gente Do plebiscito A ordem Discrição é a seguinte Luísa Arundina Miro Teixeira Luísa Luísa Que supõe De discussão De discussão Direito Que eu apresentei Formalmente Eu só Quero deixar aqui O meu voto Porque eu vou voltar Ao plenário Meu voto Pelo voto facultativo Que no Brasil Não tem voto Obrigatório Hoje não tem A presença É obrigatória Na prática Voto A pessoa Anula Voto em branco A presença Que é obrigatória E a multa É tão baixa Também Nem a presença Acaba sendo Obrigatória Então está se lidando Com algo Fora da realidade Com o chamado Voto obrigatório Isso é uma coisa Caiu em desuso Caiu em desuso Isso aí Eu acho Que é Vota quem quer Vai lá e vota O outro aspecto Eu penso que Nós estamos já Caminhando muito Para a democracia Semidireta Claro e democracia Direta A constituição de 88 Já deixou Esse caminho Mais ou menos Traçado Estabelecido Não é Não sei se Aqui a questão De plebiscito Está formalizada Para a votação Não é Eu só vou Passar para cá Para não trabalhar É É É Eu não sei Se terá Esse item Para a votação Como é que Qual é o outro item Que vai entrar Em votação Para deixar Meu voto Primeiro Voto Voto facultativo Claro A candidatura Autônoma Independente Como quiser Chamar Já falamos Aqui Alguém falou Que o Bloomberg Por exemplo Não é filiado a partido Nenhum Prefeito de Nova York Ele se indicou O candidato Com apoiamento Segundo a legislação Americana E se elegeu Na primeira ou na segunda? E na segunda? Então Quem fez a observação Deve rectificar Por favor Mas Tem dois senadores Também eu vi aqui Que tem dois senadores Nos Estados Unidos Eleitos Dessa forma Independente Não é? Tem muitos deputados Enfim Eu acho que Está na hora De deixar a sociedade Apresentar seus candidatos Isso merece Um mínimo De assinaturas Como existe Deve ser muito Menos grave Do que o projeto De iniciativa popular Para apresentar A candidatura Deve ter exigido Menos assinaturas Não é? Mas Eu acho Só a favor Da candidatura Independente Acho que Por mim Não é? Trabalho Dessa comissão Acabaria de vez Com a história De tempo De televisão E fundo Partidário Como é hoje Porque quando a Constituição Estabeleceu Que haveria O fundo Partidário No centro da lei Para os partidos Políticos Isso é com vista Aquelas multas Eleitorais Só a partir De um certo Tempo É que o fundo Partidário Passou As verbas Do orçamento Fiscal Mas Era Uma quantia Que não Era perto Do que é hoje E de repente Vai se aumentando Cada vez mais Aumentando Cada vez mais E fica fundo Partidário De um lado Tempo Que é dinheiro Público Tempo de televisão De outro Que é dinheiro Público Porque tem Anúncia fiscal Então Então acho Que está Se fazendo Da atividade Político Partidária Algo Que acaba Sendo Para os partidos Que trabalham Com muita Coerção Tá bom Isso aí Acaba funcionando A favor da Democracia Mas Há Sinalizações De que isso Não é geral Não Então Ou se estabelece Penas gravíssimas Para qualquer Transgressão Ao uso Do recurso Do fundo Partidário Ou se estabelece Que isso é auditado De seis em seis meses Por corpos técnicos Não é uma Avaliação Superficial Como é feita Hoje Não Se fala que o partido Gastou Trezentas passagens Quatrocentas passagens Para o exterior E basta mostrar os bilhetes Que está resolvido Isso não é assim Isso não é assim Então Deixo meu voto Também Pelo 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 voto Facultativo E Pela Candidatura Avulsa Tem algum outro item Que vai se votar agora Ou não Não Presidente Podia deixar Para a próxima É É E a questão dos marqueteiros A gente votaria hoje Ou não Tá bom A questão do marqueteiro Gostaria de deixar Uma opinião Que é a seguinte Estabelecer Aliás cumprir a lei Estabelecer um teto De despesas De campanha Que cada partido Gasta como quer Se quiser Dá tudo ao marqueteiro Dá Se quiser contratar A NASA Contrata Para puxar uma faixa Deputado Marcos Pestana Eu tenho a impressão Que isso não deu certo Também acho que não Mas é possível A reprodução E Desculpa Só se a Interpol Ajudar É Voto obrigatório Facultativo Foi sempre uma questão Que me pôs dúvida Na prática Na prática A multa É irrisória E também é muito fácil Justificar Nós perdemos Um segundo turno Em juiz de fora Porque a classe média Viajou Que era um feriado Prolongado Perdemos por 3 mil votos Mas Eu vi uma apresentação De um grande Cientista político Que Enfocou isso O voto Não só como direito Mas também como dever Eu confesso Que eu tenho muita dificuldade De formar opinião Nessa coisa Quando eu ouvi É um grande cientista político Não vou usar Revelar o santo Para não Porque eu posso Vulgarizar a opinião dele E não quero me Arriscar Mas um grande cientista político Me chamou a atenção Isso que o voto Não é só Direito É dever Mas Eu tendo A ser A favor do facultativo Porque hoje Na prática É muito fácil Você não votar Tempo de TV Eu acho essencial E saneador Isso Ser calculado Só em cima Dos titulares Da chapa Isso é um mercado Persa Que está Em cada eleição E várias Não ofenda O mercado Persa Por favor Ah, é Certo Me perdoem Os persas Que Mas Efetivamente Um dos motivos Que motiva Um dos objetivos Que motiva A criação De novos partidos É ter direito A tempo de televisão Para poder Mercadejar Eu sou a favor Dessa proposta Parece meio Autoritária Restritiva Mas eu acho Que o programa De televisão Devia ser Só uma vinheta E o candidato Admitida O formato De entrevista De entrevista Porque senão Fica muito chato O candidato lá Com um carão lá Mas você é amigo Da Mônica Waltvog Ou do Roberto Dávila Faz uma coisa Mais agradável Mais focada No candidato Proposta História E tal Sem truque Sem muita coisa Eu acho que Isso barateia Enormemente Não precisa ser ao vivo Como muitos Já chegaram a sugerir Mas uma coisa Uma vinheta De abertura E de fechamento Até para não ter Casca de banana Que é usual E no miolo O candidato Com suas propostas Admitido O formato De entrevista E o candidato Avulso É uma proposta Complexa Porque Ele vai ter Tempo de televisão Se não tiver É anulação Da própria proposta Porque O que adianta Ter um candidato Avulso Mas como é que vai ser A regra dele Ele é avulso Como é que calcula O tempo dele É claro Tudo está Vinculado ao sistema Eleitoral Se conforme A proposta Que a gente aprovar Nós temos que E passar um pente fino Em tudo Que nós Votamos Então Essas são Os quatro pontos Para o apósito Muito bem Bem Eu sou contra Mexer Na obrigatoriedade Relativa Do voto No meu lugar Eu acho Como o Marcos Levantou O cidadão Tem direitos E tem deveres E eu acho Que no último período Da nossa sociedade Os deveres Têm sido um pouco Esquecidos E as pessoas Acham que tudo É direito Segundo Eu concordo Que o voto Já é praticamente Facultativo Porque Você pagar A multa Que você tem que pagar Ou justificar o voto Realmente é um expediente De facilidade O problema É se nós Removermos Seolicamente A obrigatoriedade Do voto Nós vamos provocar Uma explosão De Abstencionismo Absolutamente Gigantesca Ela vai prejudicar Mais ainda Aqueles que dependem Do voto de opinião Porque o voto de opinião Irá à praia No caso Do Rio E cidades Não litorâneas Nem ribeirias Irá à festa De alguma outra forma E por outro lado Isso vai fortalecer A posição De quem tem Centro assistencial E de quem compra voto Que são dois fenômenos Recorrentes Na política brasileira Então embora Eu em tese Veja virtudes Importantes No voto facultativo Acho que a aplicação Prática Dessa mudança No contexto Político brasileiro Vai reduzir Vai criar um abstencionismo Da ordem de 60% E vai favorecer Os segmentos Mais atrasados Da política brasileira Por isso eu sou Favorável A manutenção Do voto Obrigatório Da forma Pouco Quase pouco Obrigatória Que ele existe Por outro lado Lembro que a minha Proposta De reforma Eleitoral No sistema eleitoral Que eu estou propondo Vai embutido Exatamente aquilo Que o Marcos Pestana Defendia Que é A questão De acabar No programa De televisão Ter basicamente Um candidato E a vinheta E eventualmente Um entrevistador E ponto final Os outros pontos Que a gente está discutindo Candidatura avulsa Também no sistema eleitoral Que eu proponho Eu consagro A candidatura avulsa No componente Majoritário No componente Proporcional Evidentemente Não pode Porque é um voto De legenda Em partido Mas no componente Majoritário Nada impede De ele disputar A eleição Majoritária E o outro Ponto Qual era? Era isso Deputado É Não O Marcos Porque na verdade Cada partido Teria quatro candidatos A quantidade De candidatos Evidente Que a candidatura avulsa Ela teria que ter Um respaldo Mínimo De apoiamento Então eu acho Que haveria um tempo No distrito O tempo No distrito Específico Não, não 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 É Mas Você teria a possibilidade Os partidos Poderiam apresentar Até quatro candidatos Até quatro Poder apresentar um Se preferirem Concentrar o voto É É No Você está dizendo Eleição Majoritária Eleição para o Senado Governador E tal Eu acho isso aí Mais problemático Né Eu acho que a candidatura avulsa Devia se É Na minha opinião Restringir Ao componente Majoritário Da proposta Que eu fiz Tá bom Mas na Parlamentar Majoritária Deputado Leonardo Já tem Governador Senador Senhor presidente Eu vou inverter a ordem Começar pelo fim Me atende inicialmente A questão da candidatura avulsa Eu sou contrário A candidatura avulsa Por duas razões Em primeiro lugar Para que nós não sejamos Contraditórios Com tudo aquilo Que viemos discutindo Ao longo do trabalho Desse grupo Nós estamos nos propondo A fortalecer os partidos A existência das candidaturas avulsas Vem de encontro A isso Justamente Nós estamos propondo Então Uma fragilização Da vida partidária Em segundo lugar Eu acho Eu acho que a candidatura avulsa É um convite Ao messianismo Eu acho que a candidatura avulsa É um convite Às candidaturas populistas Quando não se precisa construir Nenhum tipo de relação política Quem quer que seja Basta que você seja Um grande nome De conhecimento nacional Quem sabe Um artista de televisão Um grande jogador de futebol Que não precisa construir Nenhum tipo de relação política Eu estou falando apenas Das relações políticas republicanas Eu acho que a candidatura avulsa É um convite ao messianismo Aquele que vem Como um grande nome Conhecido E que não precisa construir Esse tipo de relação Então para que nós Não sejamos contratórios Com tudo aquilo que Vimos dizendo até agora Somos a favor Do fortalecimento A vida partidária Queremos que as pessoas Tenham vida partidária Que os partidos Sejam mais orgânicos Que sejam mais democráticos Nas suas relações internas E acho que devemos chegar A esse tipo de discussão Como por exemplo Proibir a renovação Dos diretórios Ou permiti-la apenas uma vez Obrigar que nas convenções Cada convencional vote Em pelo menos cinco nomes Para que não haja compra de votos Nas convenções Acho que nós temos mecanismos Para democratizar a vida Dentro do partido E se nós queremos Fortalecer partido Candidatura russa Vem no sentido contrário Então sou francamente Contrário No que diz respeito Ao marketing Que eu acho que é uma questão Extremamente relevante Que suscita O deputado Marcelo Castro Eu tomo sempre o meu exemplo Candidato a deputado federal Em 2010 Pelo partido social cristão Apareci para o público Da Paraíba Quatro vezes Por 20 segundos Senhor presidente Sou absolutamente incapaz De mostrar para o povo Da Paraíba Todas as minhas propostas A minha biografia Aquilo que eu imagino Fazer no parlamento Quatro vezes por 20 segundos Absolutamente incapaz Sei que outros Têm essa capacidade A minha capacidade cognitiva É bem limitada Não consigo Então acho que essa discussão Precisa ser feita Como é que a gente Pode mostrar para a sociedade Quais são as nossas propostas A nossa biografia Num tempo tão exíguo Então acho que a discussão Que o deputado Marcelo propõe E é importante Acho que nós devíamos Acabar com as trucagens eletrônicas Acho que nós devíamos Acabar com as cenas externas Colocar o candado Tete a tete Com o eleitor Por intermédio da câmara E um fundo branco Mas acho que nós podemos Avançar ainda mais Como garantir Que nós candidatos Tenhamos um pouco mais de tempo Para nos mostrarmos Afinal de contas A população vai fazer Uma escolha Entre mim e outros candidatos Por que ela vai me escolher Se ela me viu Quatro vezes por 20 segundos Que capacidade eu tenho De mostrar que sou Um candidato melhor Do que aqueles Que eu tento derrotar Eu acho isso Extremamente limitante E por fim A questão do voto Facultativo Essa eu queria me ater De forma um pouquinho Mais demorada O Partido Social O que é o cristão Apresentou no início do ano Uma PEC Da lágrima do deputado Felipe Pereira Que foi subscrito Por todos os nossos Correligionais A proposta é justamente No sentido do que Vem advogando o deputado Sandro Alex Que nós adotemos O voto facultativo E isso se dá Por duas razões Estatisticamente Sr. Presidente É um número Que é aterrorizador Apenas 15 Democracias do mundo Adotam o voto Obrigatório Apenas 15 De 140 países Relativamente democráticos Apenas 15 E desses 15 A maioria absoluta Está na América Latina Portanto o voto Obrigatório É um fenômeno latino O que não quer dizer Que seja ruim Não é por isso Que eu quero dizer Que seja ruim Mas as democracias Maduras Todas adotam O voto Facultativo E por que o fazem? Porque o voto Facultativo Qualifica o voto Eu admito Que numa primeira eleição Nós tivéssemos Um movimento inverso É possível Que aqueles Que estão acostumados A comprar o voto Também se acostumassem A levar o eleitor De casa Para a urna Isso aconteceria Talvez na primeira Na segunda eleição Mas nos anos Porvidores Nós teríamos Uma qualificação As pessoas perceberiam Que só deveriam Sair de casa Para votar Se estivessem convictos De que aquele indivíduo Merece o seu voto Nessas mesmas Democracias maduras O índice de comparecimento É sempre inferior a 50% Na França Menos de 50% Da população vota Na Inglaterra Menos de 50% Da população vota E nem por isso Há uma crise de legitimidade Por quê? Porque as pessoas Que foram às urnas O fizeram conscientemente Aquelas que tinham dúvidas Sobre o processo eleitoral Não se deram O trabalho de sair de casa Mas os 45%, 50% Que foram às urnas Estavam absolutamente convictos Que tinham que fazê-lo Porque aquilo era bom Para os seus países Por isso nunca se discute A legitimidade Mesmo quando o nível De presença É muito baixo Então eu sou a favor Do voto facultativo Porque ele qualifica o voto Talvez não aconteça Tenho consciência Que talvez não aconteça No primeiro pleito Mas no médio e no longo prazo Nós teríamos sim Essa qualificação As pessoas perceberiam A importância do voto Só saírem de casa Se estivessem convictos De que aquele indivíduo Merece efetivamente A sua confiança Então em função De ser um fenômeno Muito restrito Hoje no mundo Pouquíssimas democracias Adotam o voto Obrigatório Em função da qualificação Que ele dá ao voto Eu sou a favor Do voto facultativo Marcelo Castro Senhor presidente Eu gostaria de De enfocar A questão dos marqueteiros Que hoje todos nós sabemos Que constitui O custo principal Da campanha As campanhas eleitorais Hoje se transformaram Em filmes Em que O menos importante É o candidato O mais importante É o marqueteiro Para distorcer Para forjar Uma imagem Do candidato Diferentemente Daquilo que Verdadeiramente ele é Essa que é a verdade E isso está se transformando Num custo Astronômico Não falo só Do custo oficial O custo Por debaixo do pano O caixa 2 Porque são cifras Tão exorbitantes Que não dá Para pagar oficialmente E muitas vezes Não são pagas Nem no país São pagas Em paraísos fiscais Isso é do dia a dia De quem faz política Então qual é a minha A minha ideia É a ideia Que já foi focada aqui Por todos os que me antecederam Principalmente o Marcos Pestana De enfatizar a campanha No candidato O cidadão A cidadã Que for candidato A um cargo eletivo E não tiver A capacidade De expressar As suas ideias O seu ponto de vista A sua ideologia A sua personalidade Pelo amor de Deus E o marqueteiro Ficaria Num papel Muito secundário Talvez Fazendo pesquisas Orientando Ao candidato Temas que ele deveria falar Mas o candidato É quem falaria E defenderia Suas ideias Diferentemente do que é hoje Você assiste A um programa eleitoral É um filme montado Todo O candidato Aparece lá Para dizer uma frase decorada Que está no telepronto Ele diz uma frasezinha Só de efeito Que o marqueteiro Já programou tudo isso Então Acho que isso Vem em detrimento Da autenticidade Da legitimidade Da campanha eleitoral Portanto O deputado Miro Teixeira Também outro Que não entendeu Minha ideia Ele diz Não Você tem o dinheiro Ou você contrata Quem quiser Contrata o Sputnik Contrata Não Não é contratar Você pode contratar Quem quiser E pagar legalmente Eu estou falando É que no programa eleitoral Não apareceu O filme feito pelo marqueteiro Apareceu o candidato Real Para o povo poder juntá-lo Essa é que é a minha ideia Quanto à candidatura A vulsa Eu fiz essa pergunta Ao PMDB E aqui Não é a minha opinião É a opinião do partido Que eu estou aqui Em nome do PMDB Amplamente majoritária Essa candidatura Foi negada O PMDB É contra Candidaturas A vulsa Próximo inscrito Ricardo Desenho Então muito brevemente O ordenador Vacareza O Em relação ao Vosso facultativo Eu vou dar uma opinião Pessoal Não tem uma orientação Claro do meu partido Mas eu pessoalmente Acho que o voto Já não é Já não é Obrigatório hoje Em função da consequência Irrisória Para quem justifica Que é nenhuma Só o ato De ter que justificar E para quem paga Posteriormente a multa Aliás Acho que o próprio O próprio alistamento Eleitoral São três reais Alguma coisa O próprio alistamento Eleitoral É uma superposição De registro Que obriga o cidadão A ter além do CPF E do RG Também tem um título Eleitoral O que se justificou No passado Quando a criação Da justiça eleitoral Pelo Getúlio Vargas Acho que hoje Não justifica mais No tempo Da informática Essa questão Da Do registro biométrico Que está sendo feito Poderia ser Um registro biométrico Para todas as relações Do cidadão Com o Estado Ou pelo menos Com a União Federal E reduzir Aliás Já houve projeto Dessa Casa Para unificação De todos os Cadastros Do cidadão Foi aprovado E depois não foi Concretizado Foi aprovado Na Câmara No Senado E foi sancionado E foi sancionado E depois não houve Consequência Hoje nós temos O cidadão Tem um cadastro No Ministério do Trabalho Para Seguros, Desemprego E outros Tem um cadastro No Fundo de Garantia Tem um cadastro Da Previdência Social Um cadastro Da Receita Federal Um cadastro Do SUS Um cadastro Do RG Que é estadual E o cadastro Da Fora das profissões E outros Que tem Então Esse não é tema Da nossa comissão Aqui Não é tema Da nossa comissão Mas é tema Da discussão Sobre organização Do Estado brasileiro Mas em relação Ao voto Eu pessoal Eu vou dar Minha opinião Pessoal Eu sou contra O voto Obrigatório E acho Que a abstenção Não vai aumentar E aí E até ia brincar Com o deputado Cerquista Do voto De opinião Isso é um voto De opinião Sem convicção Quem tem opinião Mas não exerce Sua opinião No momento De uma eleição É porque é uma opinião Meio frouxa Sem grande convicção E certamente Em qualquer eleição A gente perde É por falta de voto Não é porque a regra É A, B ou C Porque faltam votos A regra é igual Para todos Então eu pessoalmente Me manifesto Pelo voto facultativo Em relação A questão Da forma De organizar A campanha Pela televisão Concordo Integralmente Com o Marcos Pestano E outros Que manifestaram aqui Que o candidato Tem que se expor Teve uma campanha Não vou citar nomes Porque é Constrangedor Mas teve uma campanha Municipal Que eu acompanhei de perto Em que uma pessoa Que todos nós conhecemos Até gostamos dela Do jeito que ela é Mas ela aparecia no vídeo De uma maneira Totalmente diferente Do que ela é na vida real Eu fiquei impressionado Falei assim Fulano Deve ter se submetido A um grande adestramento Tratamento com fonoaudiólogo E outras coisas Teve um governador Em Minas Que foi eleito Sem aparecer na televisão Tem um que não participa De debates Teve um governador de Minas Que não participa De nenhum debate E foi eleito Duas vezes O programa dele Não aparecia Tinha um desenho animado Só o desenho animado O outro apareceu no programa É verdade Mas não aparecia em debate O Nilmario Ficava debatendo sozinho Mas sem as provocações Como eu estou concordando Com o Pestrano Não quero brigar Com o Pestrano hoje Então Em relação A A horário O horário foi criado Para que os candidatos Pudessem expor suas ideias Eu faço campanha Fazendo reuniões Onde eu vou Eu dou gente Arrumar uma reunião E fazer reunião Até entra em uma loja Junto com os vendedores Lá não tem truque Ou você sabe expor Minimamente as ideias E tem ideias E tem propostas Ou não tem A televisão A televisão é uma ampliação Desse processo político Digamos Da campanha Do corpo a corpo A pessoa que é o corpo a corpo Para eletrônico Então o candidato Tem que se expor Tem que falar suas ideias E não pode ter nenhuma trucagem Não pode ter aquela Buziquinha melosa Para induzir o eleitor Não pode ter Qualquer tipo de Manipulação De edição de imagens Então o ideal É que nós tenhamos uma campanha Eu vi uma campanha na Europa Acho que foi para o Parlamento Europeu Salve engano Estava passando alguns dias A serviço Dos anos 90 ainda E era assim Aparecia lá A vinheta Uma vinheta Tinha bem simples Partido tal Partido socialista E aparecia o candidato Dizendo o seguinte Eu vou defender Tais ideias Do Parlamento Europeu Eu vou lutar Por tais propostas E tentar convencer O seu eleitor Com seus argumentos Então nessas duas questões Eu estou convencido De que nós podemos fazer Um grande avanço Se nós fizermos Essas duas mudanças Agora em relação Ao voto facultativo É simplesmente A minha ideia Não é a ideia do partido Bem Tem duas pessoas escritas Eu e o Amin Eu vou ser muito breve Posso Também Pode Então eu vou retirar Minha inscrição E falo especialmente E depois você A gente Primeiro Coordenador Quero agradecer Não, não Primeiro o Amin Ah, primeiro o Amin Por favor Por favor O senhor tem a preferência Não é obrigatório Não é obrigatório Mas eu concebo Não, não Não, não Não quero atalhar É que eu tive que Me ausentar Pela razão que eu já tinha Explicado ao coordenador Já cumpri a minha tarefa Voltei o mais rapidamente possível Eu vou fazer um breve comentário A respeito Da derrota Da infidelidade Da fidelidade Da vitória Da infidelidade Seja sob a forma de janela Que é uma espécie de Ingresso A termo No Bataclan Defendida Tese definida Pelo meu amigo E guru Marcelo Castro Uma tese fruto Da psiquiatria Né Isso é uma coisa Seja sob a forma Da criação De novos partidos Eu quero apenas dizer o seguinte Eu estou inconformado Com a decisão Não porque ela me fere Eu sou um dos poucos Que pode dizer Já divergi Barbaridade Já abri dissidência Mas nunca mudei de partido Ou seja Eu sou um sujeito Diferenciado Não vou dizer quantas vezes divergi Briguei Não compromisei Mas dentro do partido Um defeito Agora o que eu acho É que Conceitualmente Há uma discrepância Que eu vou procurar Corrigir Apresentando mesmo Então O inconformismo é democrático Não é um inconformismo raivoso Muito bem Segundo Sobre o voto facultativo Eu vou votar a favor Em homenagem Ao Sandro Alex Porque ele foi muito objetivo Quando pediu Em homenagem A Ana Amélia Lemos Nossa senadora E nossa candidata A governadora Para a candidata No Rio Grande do Sul Por entender E aí eu me diria Que o deputado Sandro Alex Também refletisse Você pode ser contra Você pode ser contra Uma determinada ideia Em um determinado momento Então por exemplo Restringir a criação de partido Até semana passada Era uma hostilidade A rede Rede Mas a rede passou A rede achou Outra solução Se é boa ou ruim Não sei O tempo vai dizer O fato é que não existe Mais esse problema Então eu posso Disciplinar A questão de criação De novos partidos Sem ter o viés Da perseguição A esta ou aquela tese E todos nós sabemos Que tem partido demais Por isso Eu acho que não é Justa a causa Para levar o mandato Quer mudar de partido Quer ir para um partido novo Vai Mas não leva o mandato Aquilo que o deputado Bezoini falou Nós não estamos falando Sobre liberdade Nós estamos falando É sobre Combater a liberalidade O balcão de negócios Que se estabeleceu Que tem preço O deputado federal Vale 750 mil reais Ano A fundo perdido Que é o tempo de televisão E o fundo partidário Que ele leva Para o partido novo É um preço de mercado E é É um capital de giro Nós Acabamos isso Então nós podemos Criar essa dificuldade Inclusive a causa De desempenho Sem ter Eu estou perseguindo Fulano Não estou perseguindo Ninguém Assim como eu acho Que o voto facultativo Sempre apareceu O seguinte Daqui a uns 30 anos Nós vamos fazer Os 30 anos já passaram E passaram mais rápido Um pouquinho 25 anos de constituição Eu vou votar a favor Do voto facultativo E finalmente Eu queria aqui Prestar uma homenagem Ao deputado Henrique Fontana Que presidiu Que presidiu Aquela comissão Da reforma política E está fazendo um estudo Sobre financiamento E custo E me entregou ontem A meu pedido Algumas informações Eu disse a ele Eu disse a ele Que eu vou dizer Que eu vou dizer aqui Para os meus amigos Que integram esse grupo De acordo Seguindo a linha De raciocínio Do deputado Bezoini E acho que o deputado Marco Pestana Falou sobre isso também Nós temos que reduzir O custo de campanha Sim Temos que Demonizar Criar dificuldades Para o Caixa 2 Sim Temos que democratizar O acesso ao dinheiro Sim Nada disso Vai valer a pena Muito menos Proibir Placa E aquele Você O que você quer valer Se não abordar O custo de televisão Claro Eu me recuso A votar Regras moralizadoras Entre aspas De custo Na campanha Sem ferir O maior custo De todos Que é o do marqueteiro Da superprodução Da TV Nem vou falar de rádio Porque por mais Bem feito que seja Ele não é uma superprodução Agora é filme De Hollywood Ou de Bollywood Em homenagem a Índia Não tem cabimento É um embuste O marqueteiro É um homem talentoso Mas ele não foi feito Para definir Política pública E o sujeito Vai lá Para pagar É um compromisso Não vai cumprir A sociedade Está se organizando Nós aprovamos Recentemente Uma Uma Pet De autoria Do deputado Paulo Teixeira Do deputado Luiz Fernando Machado Lá de São Paulo Que estabelece Plano de metas Avaliação Por quê? Porque ninguém Mais engole Pelo menos Num certo nível Já se percebeu Que o marqueteiro Está te levando A fazer promessas E o marqueteiro Desaparece Geralmente Por estafa Para gastar O dinheiro Que ganha Ele é talentoso Eu respeito Como profissional Mas não é Credenciado Para fazer Política pública Então Um apelo que eu faço Ainda que seja Muito mais relacionado A reforma eleitoral Do que a reforma política O custo Tem que ser combatido Onde ele é maior E mais escandaloso E mais danoso Que é a publicidade Principalmente a publicidade Na televisão Confirmando Que os companheiros falaram Muito obrigado Deputado Santo Alex E eu vou ser rápido Porque Enfim Já são Meio dia E eu quero Primeiro agradecer O grupo Por colocar na discussão O voto obrigatório Desde a primeira reunião Do nosso grupo Eu Pedi a vossa excelência E a todos os pais Que a gente pudesse Incluir E Que bom seria Se o nosso grupo Pudesse realmente Apresentar ao presidente Uma votação De que Foi decidido Pelo grupo Pelo fim Do voto Obrigatório Tenho certeza Que esse grupo Seria reconhecido Em todo o Brasil Pelos eleitores Como já um grande avanço Do reconhecimento De um direito De todos os pares Que eu Admiro Falaram já aqui Sobre esse posicionamento Mas enfim Todos reconhecem Esse direito E que temos que fazer Mas que não estamos Certos de que isso Tem que ser agora Não Nós vamos entrar Aqui para a história Como um grupo Que reconheceu algo Que dentro de alguns anos Vai ser inconcebível Imaginar que O país Obrigava E quando eu ouvi Até alguém falar Mas o voto de opinião Vai para a praia Mas então não tem opinião Que se for para a praia Não teve opinião Nenhuma E eu acho que é um reconhecimento Do direito Se a pessoa quer viajar Se ela quer ir para a praia É o direito dela Que lhe assiste E que Ela com certeza Na próxima eleição Vai ver que a presença Dela lá Para eleger Um representante Que defenda As suas ideias As suas causas É importante Então Esse grupo Se conseguir deliberar E votar O fim do voto Obrigatório Claro Não quero Aqui desmerecer Nenhum outro Nós estamos aqui Com temas importantíssimos Mas para a população A única manifestação Que eu vi De reforma Para as pessoas Que estavam na rua Eram exatamente As faixas Dizendo O fim do voto Obrigatório E nós podemos Dar esse reconhecimento Do direito Então muito obrigado A todos Muito bem Senhores deputados Senhoras deputadas Hoje nós tivemos Demos um passo Imenso Na formulação Da proposta Da reforma Política Pois aprovamos O seguinte Hoje aqui Só para relembrar As vossas excelências E a população Que está nos assistindo Aprovamos Em primeiro lugar Um mecanismo Que facilita A criação De partidos No Brasil Reduz Pela metade A exigência Do apoiamento E coloca Uma outra hipótese De constituição De partidos Que é Você Ter o apoiamento E a filiação De 5% Do total De deputados Deputados federais Do país Ao mesmo tempo Aprovamos Que O acesso Ao tempo Ao tempo De televisão Ao tempo De rádio Ao tempo Ao fundo partidário Ao espaço Político Partidário Na câmara Ou seja Liderança Espaço de liderança Funcionários Só terá Só terá O partido Que obtiver Na eleição 3% Da votação Nacional E 3% Em cada estado Na primeira eleição Em 2018 E na segunda Em 2022 Esse 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 patamar Passará Para 4% No país Manterá Os nove estados Com os 3% E em 2026 Chegaremos A 5% De desempenho Nacional Aprovamos Mas não é na câmara É no respectivo Legislativo No respectivo Legislativo Aprovamos também O seguinte O prazo De filiação É de 6 meses Para todos Os cidadãos Brasileiros E no sétimo mês Que antecede O final do Mandato O parlamentar Terá direito De sair Do seu Do partido Que ele foi eleito Se porventura Ele sair A qualquer momento E aí tem uma Contradição Que nós vamos ter que resolver Ele perderá O mandato Essa posição Foi muito Dividida Teve várias propostas Não foi A maioria absoluta Então cabe Ajustes Naqueles ajustes Que nós vamos fazer Na reta final Aprovamos também Que toda Proposta Que for Para a PEC De reforma Política Nós A Submeteremos Ou Submetê Laemos A Referendo popular Então isso Foi aprovado Hoje aqui Terá um referendo Popular Para definição Da reforma Política Se não me falha Memória Eu fiz a síntese De cabeça Tem mais uma Questão Aprovamos o desempenho Individual De candidatos Que o desempenho Pessoal É 10% Do respectivo Coaciente Eleitoral São Paulo Ficaria mais ou menos 30 mil votos Quem estivesse abaixo Desse coaciente Não seria Deputado Federal Presidente Diga Eu queria fazer uma sugestão Para essa discussão Da televisão Teve um gaiato aí Uma agência Que fez um vídeo Que é Hilário E que faz Toda análise Da metalinguagem Dos programas Chama O candidato Que Que vale a pena É só entrar no Congresso em foco É Ponto O Ponto 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 Eleições 2012 É um É um programa Com supostos Candidatos Chamados O candidato Então ele abre Fazendo discurso E fala assim Agora tenho que fazer Uma frase de efeito Para terminar Frase de efeito Aí vem Jingle Jovens cantando Se abraçando Não sei o que Feliz Aí fala o povo Estou aqui para falar bem Do candidato Então vale a pena Hilário E Não só para se divertir Mas para fazer uma crítica Ao marketing político Que foi introduzido por Fernando Collor de Mello No Brasil Obrigado Deputado Destana Agradeço a presença Dos senhores parlamentares Das assessorias Demais presentes Nada mais havendo O tratado É claro Encerrada a presente reunião Antes Convoco Uma reunião Para o dia 17 de outubro Às 9h30 da manhã E peço a todos os deputados Que cheguem às 9h30 No plenário 13 Aqui desse plenário Está encerrada a reunião E aí O que vocês estão E aí O que vocês estão E aí E aí E aí E aí Obrigado.